Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves Boica, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de Viva 23 Modo Carreira com o nosso Boica. Desse dado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos, já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal se estão se subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Viva 23 Modo Carreira com o nosso Boica. Bem-vindos e meus amigos, let's go guys, bora lá, vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível, oh yes, tal e qual, bora lá. No episódio passado vimos nada mais nada menos o que é, tivemos o jogo em casa no estádio de Alfonso e Ricos com o Atlético de Madrid e com o Futebol Clube do Porto. Empatámos um igual com o Atlético e perdemos 3 a 0 com o Futebol Clube do Porto, ao mais alto nível. Foi um jogo muito complicado para nós, neste caso foram dois, em que tivemos nada mais nada menos do que a ajuda de uma expulsão no jogo com o Atlético e com o Porto ninguém foi expulso e levámos 3 a 0 e acabámos substituídos. Foi um jogo péssimo do Boica, um jogo péssimo do Vitória Sport Club. Agora, temos o jogo decisivo, será que vamos embora? Já tinha dito no final do jogo com o Young Boys, da segunda mão, que nós iríamos embora nesta fase. Será que vamos, será que não? Até agora nada está decidido e vamos até ao estádio Wanda Metropolitano, julgo que seja assim o nome, do estádio aqui do Civitas Metropolitano, que é o estádio do Atlético de Madrid. Vamos lá, vamos até ao estádio do nosso amigo João Félix e vamos ver como é que isso irá a decorrer. porque estamos todos arrebentados e vamos ver como é que isso irá a correr, não é? Vai ser um jogo bastante complicado. Fique ligado, era o que o chavale ia dizer. Imagens ao vivo do estádio Metropolitano em Madrid. Daqui a pouquinho, bola rolando. Boa noite. Embora. Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. É jogo decisivo. É a partida de volta das quartas de final. Todo mundo esfregando as mãos, esperando pelo apito inicial, Caio. A gente teve um jogo de ida muito equilibrado e acabou o empate. Foi um jogo em que os dois ataques funcionaram. E hoje a gente deve ter um duelo muito parecido. A decisão vem nos detalhes. Vamos lá ver como é que isso vai correr, né? Não se esqueçam, às 18h, vamos ter da Query. Ok, meus amigos? Passem por lá que é likezão. Passem por lá que é um duelo muito bom. O Inácio Augustinassi. Augustinassi e o Gonçalo Inácio. Será? Bora vitoria! Bora vitoria! Bora vitoria! Bora vitoria! Bora vitoria! Aleee! Vitoria! Aleee! 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 Bora equipa! Bora equipa! Bora equipa! Fora equipa! Fora equipa! Fora equipa! Fora equipa! Fora! Bora equipa! bem a defesa e dá lá anda lá anda lá equipa anda lá pressiona tem que parar logo o homem velhos preciso bem jogado e fica com a bola dominada toma leva 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 Vai, tira, vai que leva, 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 deves levar muito, deves, pressionem velhos, pressionem, não deixem estar, tira daí, tira daí, joga para o pai, bem jogado, toma, leva, 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 cruza, Pega bem, para mandar o cruzamento para longe, passe para o Chique, corta essa merda, vai descendo com a bola, defende sem muitos problemas, Bora, Bem jogado, Bora, e que golo, Bora, equipa, Sorriso, A cara da galera, Dão 1 a 0, A ideia era almoço, Mexa aqui, vale os gols dos foros, estamos empatados, A marcação estava em cima, mas ainda assim, a finalização saiu perfeita, Um dos melhores guarda-redes do mundo, não parou a bola do Boyka, Bora Boyka, 14, faltam 3, vai apanhar o recorde, E o recorde não é do Boyka, Passe, 2 a 1, 2 a 1, Chique, Passe para o Chique, Descida para o Batac, Não deixe ele estar, Não deixe ele estar, De boloio sensacional, Chicotada na cara dela, 2 a 2, No placar agregado, Que jogo, O Atlético de Madrid perde a bola Calma velho É preciso calma Arbitragem indica Mais um minuto de bola rolando Final do primeiro tempo Vamos para o intervalo do jogo É preciso calma A gente tem que conseguir marcar e não sofrer E aí está o Tottenham, o Villarreal e o Sevilha Tudo a ganhar o intervalo E se nós não sofremos é bom sinal Vai lá, vai lá, vai lá Bora 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 Não está fora de jogo Não está mais para onde é que vai o Weyka E a jogada vai Do nada ao lugar algum Vai, cai-lhe em cima, cai-lhe em cima, cai-lhe em cima Cai-lhe tudo também Bem Joga já nesse André André Bem jogado Toma Grande da bola Calma Lameiras Calma velho Alguém pediu a bola Tenta Tenta Foi consciente Foi, foi uma bela merda de remato Ah cabrão Ah cabrão corre Vem o ataque ganhando o campo Tenta Vem Bora Pega na marcação Atenção Pode sair o contra-ataque Boa bola Foi, foi uma e que é gola Vai para a câmera velho Vai para a câmera velho E ele assim Esqueci Pode desautorizar Por isso é que ele não foi a bola O gaste sentiu o cheiro Eiii Cheiras mal Gando da boica A2 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 17 golos Bora Agora é calma Confirmando o placar Agregado 3 a 2 Por enquanto E contando Bola com Rui Bière Vai lá Vai lá Vai lá Não deixe ele ganhar esse lance Bem Bem De olho, Delbote, sente-se e corta. Bem. Bola enfiada para correr. Faz golo. Ah. Defesa providencial do esloveno, vilane, coleiraço. Escanteio cobrado, atenção. Apareceu o coleirão, dividiu na área. Está com ele. Ganha que é tua. Ah. Ah, ah, ah. Ah, meu Deus. E o lance não deu em nada. O goleirão deu muita sorte agora, vilane. Foi por pouco que a bola não... Pra arriscar, pra fazer. Aqui tem goleiro, bela defesa. Vai entrar o Félix. Viu a placa? Vai o escanteio. Joga limpo, joga cego, afasta dali. Vai que é tua. Chega bem, acaba com o ataque. Descendo, pra encaixar o... E agora? Tira a bola o Félix, tira a bola o Félix. Eu disse, tira a bola o Félix. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E a finalização da jogada foi quase uma covardia. Dava até pra escolher entre passar a bola ou... Cabrão. E o gol, Félix, grupo, pra você. 3 a 3 na soma dos placares. Que espetáculo! Vai lá, vela. Não deixa eu passar. Desce o Atlético de Madrid. Acredita na vitória até o último. É gol! 4 a 3 na soma dos placares. Que jogo tá apertado. Se livra da marcação. Gol! Ainda estão a falar no Félix. Já o beca marcou. Bora, estugas on fire. Bora, equipa! Foi um gol de muita habilidade. É bem-vindo na veia. É cada 3 horas. 4 a 4. Que beleza! Vai que atua. Joga na linha. Acabou a segunda parte. No segundo tempo, tudo igual. Vamos para a prorrogação. Se segura a segurança. Está o empate. E aí, ali, o Spurs também está tudo maluco. O que é que vai ser? Boa! Sim! Agora é superação. Milani, não tem espaço para o cansaço, não. Esse é o Vitória de Guimarães, tocando a bola, girando de frente. Bola para a bola e que é bolo! Isto prolongamentos. 16. 17. Já temos uns 17 golos. Se a gente faz mais um temos um recorde. Não perca a conta. Placar agregado. 5 a 4. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Molina. Volan. Desce uma bola para o ataque. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Beleza. Deu boa, bola, bola, boa. Opa, ô. Arbitragem dá impedimento. Foi no detalhe, Vilani. Mas estava um pouquinho à frente, sim. Passe errado. Bora, equipa. Ah! Para o agas, para o agas. Desce. Faz gol, faz gol. Pega o Black, goleirão. Mais uma para a coleção. O Black pega muito. Atenção. Tem alteração. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Ficou na marcação. Acabou, 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 acabou. Acabou agora, acabou agora. Ainda falta mais 15 minutos. É que ninguém vai para a balneária. Fica tudo ali. Está ali o bacano olhar para nós. O CBO ainda deve estar assim. A gente quer este gajo já na próxima época. Precisamos dele. E ao Black Fogo, vamos mesmo buscar o gajo. Já estou farto dele até a ponta do trabalho. Fica tudo ali. Pois é. Para o gajo. Para o gajo. João Félix com a bola. Ganda bem que se é. O segundo gol dele. Ele toca curto. Não cruza. Rola para o Carrasco. Na bola. Bote preciso na área. Dá para soltar a bola. Ele tem opção. Ah, boi. Olha que eu vi a potencial no ataque. Corta. 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 O Atlético de Madrid trabalha a bola. Cabeça vai jogar igual no chão. Fica a sorte. Bora equipa. Corta vai. Corta vai. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Acabou, acabou. E o resultado do jogo Sela o classificado para a próxima fase Vai cumprimentar o Félix Ganda jogo Ganda Félix Então todos parabéns Vai cumprimentar o Félix E agora com o que a gente vai jogar Isso é que é a grande questão Cada vez mais próximos da final Ou jogamos Com o Tottenham Ou com o Sevilha Ou com o Villarreal Muito bom Grande Quê? Quatro golos do Boica Destrói a defesa do Atlético de Madrid Assumo o mérito Real só espírito de equipa Bora daí Espírito de equipa on fire E agora vamos jogar com o Sporting A equipa completamente arrebentada E eles têm o Malman Com o Catan E aí estamos mesmo todos arrebentados Vamos só jogar destaques de equipa Jogaram com o Boica Estamos mesmo todos arrebentados Não vale a pena mais estar aí a inventar Tudo pronto Lindo dia O céu está aberto A bola vai começar a rolar Você é o nosso convidado Eu sou o Gustavo Villani Comigo está o grande comentarista e amigo E já estamos a perder um zero Já lá mora Agora pode ser que a gente consiga dar Aí já estamos a perder outra vez Bora equipa Lutaram até o fim Até empatar o jogo no finalzinho Está mal feito Devia dar para a gente poder continuar o lance Vai lá E acabou o jogo E está aí Fim de jogo Ainda perdemos Sem pontuar Fora de casa Hoje O jogo ficou aberto Até o apito final Luga A vantagem Também estávamos todos arrebentados Não havia nada para fazer ali Infelizmente Eu queria ganhar o jogo Mas Também é a primeira vez que a gente faz aquilo Bem Bem agora Temos o jogo com o Famalicão Vamos simular E ganhamos E ganhamos Um golo Dois golos nossos O que interessa é Continuar a fazer golo Contra o Vilha Real O treinador não tem tido um fraco desempenho Por amor de Deus Mas estamos a brincar O treinador está em altas Ui investimentos Perdemos dinheiro Querem ver? Faltam 35 dias Será? Conseguimos vencer? Empatámos Dois golos meus Meus Nossos Do Boiquinha Estamos em que lugar? No campeonato Estamos em quarto O Sporting está atrás A 1 A 1 não Está com os mesmos pontos Estamos a 1 Do segundo lugar Estádio de la Cerámica De la Cerámica Exatamente Bem meus amigos Espero que tenham gostado Já sabem Vou estar com o like Às 18 Vamos ter nada mais Nada menos Do que o episódio De The Query Passem por lá Ok meus amigos Já sabem No próximo episódio Vamos ter aqui Vilha Real Para as meias finais Da Liga Europa A primeira jornada Ali a primeira mão Vamos até Espanha Já Há dois episódios atrás Jogamos com uma equipa espanhola Agora jogamos outra vez Com uma equipa espanhola E vamos ver Se nós conseguimos Passar desta fase Contra o Atlético de Madrid Foi bastante complicado Agora se a equipa relaxar Vamos embora Com o Vilha Real Porque já deu para ver Contra o Atlético Fizemos um bom jogo Apesar de estarmos a jogar Contra 10 A maior parte do jogo Mas contra o Porto Não parece O mesmo O mesmo Vitória Que chegou Contra o Atlético de Madrid Nas duas mãos E Contra o Sporting Não deu muito bem Para ver ou não Porque Fizemos aquela cena De só jogar Os momentos Decisivos Bem Vamos ver Espero que tenham gostado Daqui com vocês Foi Ruben Alves Beca Até já Pui Obrigado Ha ha Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma